E aí galera, eu sou o professor Leandro Mussi e estou de volta aqui com o nosso encontro semanal para falar sobre comunicação. E hoje eu quero falar sobre objetividade e solidez. Como assim? Gente, uma das coisas que mais desanima alguém em uma conversa, em uma apresentação, em uma aula, seja qualquer forma de comunicação, são os rodeios. É você ficar dando voltas, voltas e mais voltas e não chegar no seu objetivo. Você tem que ser objetivo e prático. E faço aqui uma ressalva. Você ser objetivo e prático não quer dizer ser grosso. Você só não vai ficar dando voltas, voltas e mais voltas para chegar a algum lugar. Objetividade sempre acima de tudo. Para você ser objetivo, você tem que saber a mensagem que você quer passar. Você precisa saber o que você tem para apresentar ou para propor ou para conversar com essa pessoa. Ah, mas é uma conversa do dia a dia. Como é que eu vou saber isso? Então, não fica dando voltas, rodeios. Você vai falar sobre uma viagem? Nossa, mas então, por que isso? Por que aquilo? E uma vez eu fui viajando? Ele falou, ó, realmente, uma vez eu fui viajar, passei por tal lugar, fiz tal coisa, gostei disso, não gostei daquilo. Sem rodeios, sem perfumaria, sem frescura. E você tem que ter solidez naquilo que você vai falar. Quer um exemplo? Você vai pedir um aumento para o seu chefe. Você está lá, desesperado. Aí você começa a dar rodeio. Por que faz muito tempo que eu trabalho aqui? Porque eu gosto muito da empresa? Porque não sei o quê. E nisso ele já está olhando o celular, está pensando em outra coisa. Até que você fala, eu estou precisando de um aumento. Aí ele olha para você e pergunta, tá, por que eu devo te dar um aumento? Aí você fala, meu Deus, eu não me preparei para essa pergunta. Não, mas não é. A comunicação, ela tem que ser sustentada. Eu vou pedir um aumento. Eu vou pedir um aumento por quê? Porque eu mereço, porque eu trabalho bastante, porque eu me empenho pela empresa, porque eu faço mais do que é a minha pura e simples obrigação, porque eu visto a camisa, porque eu sou proativo, porque eu gosto daqui, porque eu tenho um projeto de médio e longo prazo aqui. Você tem que saber por que você está pedindo aquele aumento. Mãe, eu posso sair? Não. Ah, mas eu ia sair para estudar. Minha mãe não deixou. Você falou isso para ela? Mãe, eu preciso sair, porque vai ter um grupo de estudo em tal lugar, na casa de fulano ou em tal ambiente, e em tal hora eu estou de volta. Eu posso ir. A chance dela te deixar é muito maior. Por quê? Porque você foi direto e apresentou solidez daquilo. Isso convence. Isso vende. Isso faz o mundo girar. Então, a comunicação não pode ser cheia de rodeios, cheia disso, cheia daquilo, e você tem que saber o que você está entregando para outra pessoa. O que você está pedindo, o que você está ensinando, o que você está conversando, o que você está argumentando. E é isso que faz com que a comunicação seja eficiente. Beleza, galera? Sem rodeios, com sustentação, sabendo o que quer e não se deixando abater por uma pergunta que fuja ou que tire você do rumo. Jogo de cintura. Mas, esse é assunto para um próximo vídeo. Beleza? Tem meus contatos no decorrer do vídeo, site, tem meus canais aí de YouTube. Acompanhe nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, produza vídeos também de outros materiais. Acompanhe, nos ajude a chegar cada vez mais longe. Se tiver alguma dúvida, crítica, ou comentário, manda para a gente, tá? Tenho meus contatos aí, como eu falei. É sempre um prazer responder para você. E no próximo vídeo a gente se encontra, galera. Então, até lá.